Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Vamos retornar então aqui com o nosso estudo sobre energia. Hoje vamos ver melhor o princípio conservativo. Então nós já vimos anteriormente que um sistema conservativo é aquele sistema em que a energia mecânica é conservada. Observe aqui esse primeiro caso. Se um corpo é lançado do solo com uma velocidade inicial, se você escrever energia mecânica, vai ser quem aqui? Energia mecânica é cinética mais a potencial. Nesse caso, só tem a potencial gravitacional. Como ele está no solo, nem a potencial gravitacional existe. Então só existe a energia cinética. No caso 2, ele já alcançou uma certa altura. Então ele tem energia cinética e energia potencial gravitacional. Então quem é a energia mecânica? É a soma das duas. No ponto mais alto da trajetória, observe que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade dele é zero para ele retornar ao ponto inicial. Então no ponto mais alto da trajetória, ele não tem velocidade. Se não tem velocidade, não tem energia cinética. Então a energia mecânica se reduz apenas à energia potencial gravitacional. E quando ele está caindo, antes de atingir o solo, ele tem uma certa altura. Então ele continua tendo energia cinética e potencial gravitacional. Chegou ao solo, eu não tenho altura. Se eu não tenho altura, não tem energia potencial gravitacional. Tem apenas a energia cinética. Ou seja, a mecânica se reduz à energia cinética. Ou seja, observe o quê? Que no ponto inicial, a energia mecânica é cinética. E no ponto final, a energia mecânica é cinética. Então esse caso aqui é um caso de um sistema conservativo. A energia mecânica final menos a energia mecânica inicial é igual a zero. Se você joga essa energia mecânica inicial para o outro lado, vai ficar o quê? A energia mecânica final é idêntica, é igual à energia mecânica inicial. A variação de energia mecânica é igual a zero. Então o sistema conservativo, só para relembrar, a variação da energia mecânica é igual a zero. É a mesma coisa dizer que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Bom, e o que é então uma força conservativa? Observe esse caso 1. Um corpo caindo de uma certa altura, H. Ele está caindo devido à força peso. Está aqui, peso. Vamos calcular então o trabalho dessa força. Nós já vimos como calcula o trabalho. Trabalha força vezes distância vezes cosseno do ângulo. Nesse caso aqui, é aquele caso especial, que eu posso colocar apenas força vezes distância. Então a força, força peso. Qual é a forma da força peso? Massa vezes gravidade. E o deslocamento sofrido de H. Então o trabalho é massa vezes gravidade vezes altura. Observe que esse primeiro caso aqui, esse caso A, é o caso ele caindo verticalmente. Agora imagina que eu faço o seguinte, esse corpo ele vai cair, ele vai do ponto A até o ponto B. Observe aqui, ele vai do ponto A até o ponto B. Nesse segundo caso, B, ele vai do ponto A até o ponto B. Mas eu quero fazer diferente. Eu quero calcular o trabalho em relação a esse plano inclinado. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o trabalho desse ponto A até esse outro ponto aqui, esse vértice desse plano inclinado. Depois eu calculo o trabalho desse vértice até o ponto B. Eu vou dar apenas uma volta. Então como que vai ficar? Trabalho é força vezes deslocamento. Aí aqui, como já tem um ângulo, um ângulo alfa, eu vou colocar aqui cosseno de alfa. Então eu calculei esse trabalho aqui, nessa trajetória. Tá lá, força, distância, cosseno de alfa. Agora, desse vértice até esse ponto P. Observe que o ângulo entre P e a distância é 90. Então eu vou calcular aqui, força vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 90. Cosseno de 90, nós vamos saber que é zero, então esse termo vai embora. Então aqui eu dividi, H é a distância, dividido pela distância, sumiu a distância. Então observe que o trabalho ficou idêntico do caso anterior. Quando isso acontece, que o trabalho independe da trajetória, é o que nós chamamos de uma força conservativa. Então quem é a força conservativa nesse caso? É o peso, é a força peso. Por quê? Porque a força peso aqui nos dois casos são idênticas. Ou seja, o trabalho da força peso independe da trajetória. Ou seja, a força peso é uma força conservativa. Então todas as forças que o trabalho independe da trajetória, nós chamamos essa força de uma força conservativa. Qual é o principal caso que eu tenho uma força conservativa? O trabalho da força peso. Tudo bem? Tranquilo? Bom, agora observe uma situação clássica. Vamos aqui estudar a equação do looping. Por que que vamos estudar essa equação aqui? Porque é uma equação clássica. Todo livro vai ter esse problema e todo aluno da primeira série do ensino médio tem que saber fazer esse problema aqui. Vamos lá para o meu quadro branco agora. Olha só. Observe aqui que eu tenho essa figura. E o que que eu vou fazer? Eu quero calcular a altura mínima. O que que é a altura mínima? Imagina que eu pego um corpo de uma certa massa. Vou abandonar esse corpo de uma certa altura. Ele vai descer, vai descer e ele vai dar uma volta completa. Essa volta completa é o que nós chamamos de looping. Ele vai dar uma volta completa, deu um looping. Então, esse é um problema clássico em que eu quero calcular a altura mínima para que isso aconteça. E eu quero saber também a velocidade desse corpo no ponto mais alto da trajetória. Qual o ponto mais alto da trajetória desse ponto aqui? Esse é o ponto mais alto da trajetória. Vamos fazer algumas particularidades. Quais são? Vamos considerar que essa trajetória não tem atrito. Então, anota aí, não tem atrito. E o corpo vai ser abandonado com uma velocidade nula. Ele sai do repouso. Então, vamos lá. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Se no anunciado ele falar que não tem atrito, então você vai usar a conservação de energia mecânica. Vamos colocar alguns pontos aqui. Esse ponto aqui, que ele é abandonado, eu vou chamar de ponto A. E para que aconteça o loop, ele tem que passar pelo ponto mais alto, que eu vou chamar de ponto B. Ou seja, ele tem que chegar aqui. Se um corpo desce, ele chega até aqui, então ele não vai realizar o loop completo. Eu quero que ele chegue no ponto mais alto. Então, eu coloquei um ponto B. Ou seja, a energia mecânica no ponto A vai ter que ser igual à energia mecânica no ponto B. É isso que eu vou escrever aqui. Vamos lá. Então, a energia mecânica no ponto A vai ter que ser igual à energia mecânica do ponto B. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu não tenho nenhuma mola, não tenho nenhum corpo elástico. Então, eu não tenho energia potencial elástica. Então, essa energia mecânica só pode ser a energia cinética com a energia potencial gravitacional. Então, aqui no ponto A. No ponto A. No ponto A. Vai ter que ser igual à energia cinética no ponto B, mais a energia potencial gravitacional no ponto B. Observe que aqui eu falei que ele é abandonado. Se é abandonado, velocidade inicial é zero. Não tem velocidade, então eu não tenho energia cinética. Não tem energia cinética. Vou ficar apenas com quem? Energia potencial gravitacional. E no ponto B eu tenho as duas energias. Vamos colocar as equações. Qual é a equação da energia potencial gravitacional? Não pode esquecer. Massa vezes gravidade vezes altura. E no ponto B eu tenho energia cinética, porque ele vai passar pelo ponto B. Eu vou chamar aqui. Tem massa velocidade ao quadrado dividido por 2. Que essa é a fórmula da energia cinética. Mais a energia potencial gravitacional no ponto B. Vou repetir aqui a fórmula. Massa vezes gravidade vezes altura. Então aqui é no ponto B. Essa velocidade é no ponto B. E esse H no ponto A. Vou deixar só H mesmo, que é esse H que eu quero determinar. Então observe aqui que eu tenho a massa do corpo, que é um valor constante. A massa não vai mudar. Gravidade também não vai mudar. A altura. Eu vou colocar essa B. Massa. Massa, gravidade. E altura no ponto B. Observe que aqui a altura no ponto B vai ser quem? Isso aqui é uma circunferência de raio R. Então a altura vai ser o diâmetro. Então o diâmetro vai ser o quê? Duas vezes o R. Então eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui e vou colocar duas vezes R. Duas vezes R. O que eu vou fazer agora? Observe que a massa está em todos os membros da equação. Então eu posso cortar. Observe também que essa velocidade está atrapalhando. Então eu vou colocar essa equação aqui. Vai ficar como a equação G. H é igual a VB ao quadrado dividido por 2 mais 2gr. Então eu vou deixar essa equação aqui. Vou guardar essa equação. Por quê? Essa velocidade no ponto B que está atrapalhando. Eu vou em busca de quem vai ser essa velocidade no ponto B. Vamos chamar aqui de equação 1. Para eu saber quem é essa velocidade, o que eu vou fazer? Vou usar a segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante no ponto B? Quem é a força resultante no ponto B? Eu tenho duas forças ali. A força normal e a força peso. Como que ele passa com uma certa velocidade? Eu vou considerar essa força normal praticamente nula. Então a força peso que vai ser a força resultante. Vou colocar peso é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a aceleração? A aceleração no movimento circular, que nós já vimos, que chama-se aceleração centrípeta. Que é V² sobre R. É essa velocidade no ponto B que eu estou querendo. Qual é a fórmula do peso? A fórmula do peso é básica. Massa vezes gravidade. É igual a massa vezes Vb² dividido por R. Observe que eu posso também cortar o M. Então se eu isolar o Vb, fica como? Vb² é igual a Rg. Então essa equação aqui é a equação que nós vamos usar para calcular a velocidade mínima no ponto B. Para que ele possa dar uma volta completa. Então isso é importante. Se você quiser tirar esse 2 aqui e jogar a raiz quadrada para cá, você pode. Então a equação fica como? Então a velocidade mínima no ponto B vai ser a raiz quadrada de Rg. Então você pode memorizar essa equação ou você pode fazer todo o procedimento na aula do exercício. Velocidade no ponto B vai ser a raiz quadrada de Rg. Então eu já tenho a velocidade B², que é Rg. Então eu vou pegar esse Rg e vou colocar aqui no lugar do Vb². Então aqui está Vb². Vb² quem é? Rg. Então vamos lá. Vou substituir isso que eu achei aqui. Então vai ficar G H é igual a Rg dividido por 2 mais 2gr. O que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer é cortar o G. Cortar o G. Então essa altura mínima que eu quero calcular vai ficar o quê? R dividido por 2 mais 2r. Resolvendo isso daqui fica como? H vai ficar 2 vezes 2, 4 com mais 1, 5. 5r sobre 2. Tá? Então sempre vai ser essas formas nesse caso, tá? Para um looping sem atrito, ele sendo abandonado com uma velocidade zero, tá? Então a altura mínima vai ser o quê? 5r dividido por 2 e a velocidade mínima no ponto B vai ser a raiz quadrada de Rg. Tudo bem? Então esse aqui é um exemplo clássico da equação para um looping. É o princípio da conservação de energia sendo aplicado nesse tipo de problema. Tudo bem, gente? Então por isso é só. Até a próxima. Tchau, tchau.